Quatro pessoas, incluindo o menor de apenas 16 anos, foram encaminhadas aqui para a Delegacia de Roubos e Furtos após a Polícia Civil encontrar na residência vários objetos provenientes de roubos e furtos. Policiais já estão em investigação, devido a alguns roubos da residência que estão ocorrendo na cidade. Os policiais já vêm há algum tempo investigando e na data de hoje conseguiram localizar uma residência onde possivelmente estariam alguns materiais, produtos de roubo. Entraram na residência, localizaram três pessoas dentro da residência e num barraco nos fundos da casa, dentro de uma mata, mais duas pessoas. Aí localizamos diversos objetos dentro da residência e nenhum ter origem. Então resolvemos trazer até a Delegacia devido a esses roubos e furtos que estão ocorrendo na cidade e de imediato já localizamos um notebook, abrimos ele para ver se conseguimos localizar quem era o proprietário. Vimos as fotos de uma pessoa conhecida aqui da cidade, essa pessoa tinha sido vítima de um roubo. Duas pessoas entraram a mão armada na casa dela, renderam ela e os familiares, amarraram, colocaram no banheiro e subtraíram diversos objetos. Dentre esses objetos está esse notebook que foi recuperado e também um aparelho celular. Nós também já temos outros objetos aqui que já foram identificados pela vítima. Essa caixa de guardar bebidas também foi produto de crime, a apropriação indébita. A pessoa alocou essa caixa e não devolveu mais, tomou a posse dela. E nós temos diversos outros objetos aqui que possivelmente também são produtos de crime. Agora pedimos às vítimas, caso identifique esses objetos, que venham até a Delegacia para que a gente possa fazer a entrega e também responsabilizar os proprietários, as pessoas que estavam na casa pelos crimes. E aí